Vai, 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 vai De veloz, teuro de azira, de sonato ou santa fé Capitiba vem com bonde, tá lotado de mulher Na pista a mil por hora, de ornete ou mil e cem Onde o nosso bonde passa, não tem pra ninguém A noite chegou, o bonde sai pra balada Botando uma RJ, mil e cem ou a Ibiza E pesado de kit, no estilo de patrão Olha o nosso bonde passando, passando pesadão De camisa rofilare, e nos pés só uma E vem com o nosso bonde, só gastos de elite O perfume é o gugesto, que já está exalando E por onde que nós faça, a marola tá ficando De veloz, teuro de azira, de sonato ou santa fé Capitiba vem com bonde, tá lotado de mulher E no baile funk, nós portamos a de patrão As bandidas vem com nóis, porque sabem da condição E no camarote absoluto de Red Bull Pesado e fichado, com bonde do sururu A santinha do salão, já está na minha mira E no final do baile, vai rolar a ostentação E se o pai dela descobre, vai ser uma decepção Vem de dormir com as amigas, sacou dor no meu colchão Vem dar um rolé com nóis, de velas, todo dia zira De sonato ou santa fé Capitiba vem com bonde, tá lotado de mulher De veloz, teuro de azira, de sonato ou santa fé Capitiba vem com bonde, tá lotado de mulher Capista a mil por hora, de ornet ou mil e cem Onde o nosso bonde passa, não tem pra ninguém A noite chegou, o bonde sai pra balada Voltando a RJ, mil e cem, ou a Ibiza E pesado de kit, no estilo de patrão Olha o nosso bonde passando, passando pesadão De camisa é rofilare, e nos pés só uma E vem com o nosso bonde, só gastos de elite O perfume é o gugesto, que já está ensalando E por onde que nós faça, a marola tá ficando De velas, teuro de azira, de sonato ou santa fé Capitiba vem com bonde, tá lotado de mulher E no baile funk, nós portamos é de patrão As bandidas vem com nóis, porque sabem da condição E no camarote, absoluto e Red Bull Pesado e fechado, com bonde do sururu A santinha do salão, já está na minha mira E no final do baile, vai rolar a ostentação E se o pai dela descobre, vai ser uma decepção Vem de dormir com as amigas, sacou dor no meu colchão Vem dar um rolé com nóis, de velas, todo diazira De sonato ou santa fé Capitiba vem com bonde, tá lotado de mulher Acesse Rádio Funk Novo Estilo Ponto